E tu já disse que se apaixonou E tá vivendo uma vida com um novo amor E repete todo dia pra me machucar A verdade é que nunca deixou de me amar E tá se enganando e quer me enganar Pare de ser trouxa e vem me procurar É que eu te pego de jeito e a minha pegada é pra amar Se mistura sentimentos não dá pra parar Nós dois rola na cama até madrugar Amanhecer o dia e nós fazendo amor No quarto, na cozinha ou no corredor Na cama ou no sofá exagero de amor Olha que tome, tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, sou seu cobertor Se você me pedir é só chamar que eu vou Olha que tome, tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, sou seu cobertor Procura de amor, eu sou seu doutor Olha que tome, tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, sou seu cobertor Se você me pedir é só chamar que eu vou Olha que tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, sou seu cobertor Procura de amor, eu sou seu vô É que eu te pego de jeito Então a minha pegada é pra amar Se mistura sentimentos, não dá pra parar E tudo rola na cama até madrugar Amanhecer o dia e nós fazendo amor No quarto, na cozinha ou no corredor Na cama ou no sofá exagero de amor Olha que tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, sou seu cobertor Se você me pedir é só chamar que eu vou Olha que tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, sou seu cobertor Se você me pedir é só chamar que eu vou Olha que tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, sou seu cobertor Se você me pedir é só chamar que eu vou Olha que tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, sou seu cobertor A cura de amor é só chamar que eu vou Olha que tome, tome lavada de amor Tá tocando os braços, eita pegada boa Chega mais, chega mais, vem Os caras do forró A gente brigou e você me deixou Foi embora e não voltou Se você não voltar, eu vou me acabar Tomando todas aqui nesse bar A gente brigou e você me deixou Foi embora e não voltou Se você não voltar, eu vou me acabar Tomando todas aqui nesse bar Te mando mensagem e você não responde Já não sei o que fazer Vou te procurar, só me diz aonde Volta pra casa, bebê Te mando mensagem e você não responde Já não sei o que fazer Vou te procurar, só me diz aonde Volta pra casa, bebê Eu vou beber, beber até você voltar E não consigo te esquecer Eu vou beber, beber até você voltar E eu não vivo sem você Eu vou beber, beber até você voltar E não consigo te esquecer Eu vou beber, beber até você voltar E eu não vivo sem você A gente brigou e você me deixou Foi embora e não voltou Se você não voltar eu vou me acabar Tomando todas aqui nesse bar A gente brigou e você me deixou Foi embora e não voltou Se você não voltar eu vou me acabar Tomando todas aqui nesse bar Te mando mensagem e você não responde Já não sei o que fazer Vou te procurar só me diz aonde Volta pra casa bebê Te mando mensagem e você não responde Já não sei o que fazer Vou te procurar só me diz aonde Volta pra casa bebê Eu vou be-be-be-be-be até você voltar Eu não consigo te esquecer Eu vou beber, beber, beber até você voltar E eu não vivo sem você Os caras do forró Pra tocar no seu coração Me deu vontade de dizer que eu te quero Eu não vivo um minuto sem você Meu amor faz tanto tempo que eu te espero Nem por um segundo esqueço de você Ao ver você passar por mim Me sinto outro Me dá vontade de gritar que eu sou teu Mas você olha pra mim Me deixa louco De vontade e de desejo de você Fala pra mim Meu amor que não consente me esquecer Fala pra mim Eu não vivo sem você E tudo isso que eu estou sentindo Fala pra mim Fala pra mim Meu amor que não consegue se entregar Fala pra mim Que dia você vai voltar E vai sentir Tudo que eu estou sentindo Me deu vontade de dizer Que eu te quero Eu não vivo um minuto sem você Meu amor faz tanto tempo que eu te espero Nem por um segundo esqueço de você Ao ver você passar por mim Me sinto outro Me dá vontade de gritar que eu sou teu Mas você olha pra mim Me deixa louco De vontade e de desejo de você Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Meu amor que não consegue me esquecer Fala pra mim Eu não vivo sem você E tudo isso que eu estou sentindo Fala pra mim Meu amor que não consegue se entregar Fala pra mim Fala pra mim Que dia você vai voltar E vai sentir Tudo que eu estou sentindo Fala pra mim Os caras do forró Mulher sobre esta beba É beba no forró Mulher sobre esta beba E nunca mais eu fico só Vai, vai Mulher sobre esta beba É beba no forró Mulher sobre esta beba E nunca mais eu fico só Eu vou pagar o uísque Eu vou pagar conhaque E catuaba pra essas mulheres doidá Eu vou pagar o uísque Eu vou pagar conhaque E desse jeito hoje o bicho vai pegar Eu vou pagar o uísque Eu vou pagar conhaque E catuaba pra essas mulheres doidá Eu vou pagar o uísque Eu vou pagar conhaque E desse jeito hoje o bicho vai pegar Por quê? Mulher só presta a beba, é beba no forró Mulher só presta a beba, e nunca mais eu fico só Vai, vai, mulher só presta a beba, é beba no forró Mulher só presta a beba, e nunca mais eu fico só Mulher só presta a beba, é beba no forró Mulher só presta a beba, e nunca mais eu fico só Vai, vai, mulher só presta a beba, é beba no forró Mulher só presta a beba, e nunca mais eu fico só Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhaque E catuaba pra essas mulheres doidá Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhaque E desse jeito hoje o bicho vai pegar Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhaque E catuaba pra essas mulheres doidá Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhaque E desse jeito hoje o bicho vai pegar Porque mulher só presta a beba, é beba no forró Mulher só presta a beba, e nunca mais eu fico só Vai, vai, mulher só presta a beba, é beba no forró Mulher só presta a beba, e nunca mais eu fico só Mulher só presta a beba, e nunca mais eu fico só Vem pra mim todo mundo Os caras do forró Vem que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você Vem que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você O bicho dela não é o garim nem garim O bicho dela não é o porco nem bode O bicho dela é um peru Foi ela que ganhou do Rio Grande do Sul O bicho dela não é o garim nem garim O bicho dela não é o porco nem bode O bicho dela é um peru Foi ela que ganhou do Rio Grande do Sul Vem que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você Vem que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você Vem que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você Vem que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você O bicho dela não é o garim nem garim O bicho dela não é o porco nem bode O bicho dela é um peru Foi ela que ganhou do Rio Grande do Sul O bicho dela não é o garim nem garim O bicho dela não é o porco nem bode O bicho dela é um peru Foi ela que ganhou do Rio Grande do Sul Viz que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você Viz que mulher do bicho grande Todo mundo para pra ver O bicho dela é grande demais Serve pra muita gente, serve pra mim e pra você Alô meus compositores Zé Ramos e Ramosinho Aquele abraço Os caras do forró Alô homem galinha, essa é pra vocês DJ Chagas Filho, um moral do Piauí Aquele abraço Hoje eu vou pra balada pra dançar forró Eu vou dançar queixando, eu não quero ficar só A mulher me deixou sozinho na mudidão Tô paga de solteiro hoje nesse forrozão Bora gatinha, bora gatinha Eu não tenho culpa desse coração galinha Se eu tô solteiro e você tá sozinha Quando eu passo o povo grita lá vai o homem galinha Coró co-có, coró co-có Quando o homem é galinha ele nunca fica só Coró co-có, coró co-có Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Coró co-có, coró co-có Quando o homem é galinha ele nunca fica só Coró co-có, coró co-có Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Hoje eu vou pra balada pra dançar forró Eu vou dançar queixando, eu não quero ficar só A mulher me deixou sozinho na musidão Vou pagar de solteiro hoje nesse forrozão Bora gatinha, bora gatinha Eu não tenho culpa desse coração galinha Que eu tô sorteiro e você tá sozinha Quando eu passo o povo grita lá vai o homem galinha Corocó, corocó, corocó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corocó, corocó, corocó Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Corocó, corocó, corocó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corocó, corocó, corocó Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Digital G Estúdio Corocó, corocó, corocó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corocó, 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 corocó Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Corocó, corocó, corocó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corocó, 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 corocó Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Corocó, 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 corocó Baby, volta coração Os caras do fogo Corocó, corocó, corocó Baby, volta coração Corocó, 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 corocó Cada vez que eu te vejo, fico louco de desejo Fico louco por seu beijo e não consigo me conter Cada vez que eu te olho, vai crescendo a sedução Aumentando essa vontade de ganhar seu coração Baby, eu te amo Baby, eu te quero Com você eu sou feliz Eu preciso de você Baby, eu te amo Baby, eu te quero Com você eu sou feliz Eu preciso de você Pra aquecer o meu coração E agora que estamos juntos Eu não vou deixar você Fugir das minhas mãos Os caras do fogo Cada vez que eu te vejo, fico louco por seu beijo Fico louco de desejo e não consigo me conter Cada vez que eu te olho, vai crescendo a sedução Aumentando essa vontade de ganhar seu coração Baby, eu te amo Baby, eu te quero Com você eu sou feliz Eu preciso de você Baby, eu te amo Baby, eu te quero Com você eu sou feliz Eu preciso de você Baby, eu te amo Baby, eu te quero Com você eu sou feliz Eu preciso de você Pra aquecer o meu coração E agora que estamos juntos Eu não vou deixar você Uhul Fugir das minhas mãos E agora que estamos juntos 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 E aí 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 E aí